E aí meu povo tudo certinho aí com vocês prazer tê-los aqui mais uma vez no Cast FC e sempre lembrando e pedindo pra vocês que quem não é inscrito aqui no canal se inscreva, ativa aí o sininho pra receber as notificações e olha, sempre também compartilha o conteúdo que tudo que a gente tá fazendo aqui é especialmente produzido pra vocês que estão aí acompanhando do outro lado da tela e, pô, acompanha e compartilha pra que mais gente tenha acesso pra que esse conteúdo chegue pra mais pessoas e assim outras pessoas possam também ter acesso a tudo que a gente tá fazendo aqui, beleza? Hoje a gente tá nesse ambiente aqui, né, numa quadra, porque hoje o convidado é super especial, um dos grandes ídolos do esporte olímpico brasileiro. Eu tenho o prazer e a honra de estar aqui ao lado do Marcelo Negrão. Valeu, né? Muito obrigado, primeiro, por estar aqui com a gente. Valeu, obrigado. Pô, eu acompanhei muito você, tô muito feliz de poder te entrevistar. Obrigado, obrigado. A gente a pouco tava falando lá do Recife, dos jogos lá que eu fui ao Geraldão, Brasil e Japão e tal e, pô, só lembranças boas, cara, daquele time. Bom, primeiro agradecer o convite, foi um convite assim que a gente se cruzou no aeroporto ali e tal e acabou dando certo. E quando você falou que era de Recife, eu tenho um carinho especial por Recife, tenho um carinho especial por todos ali. Foi o meu início de carreira, foi ali no Colégio Boa Viagem, jogando nas praias ali na frente do Acaiaca. Os meus grandes amigos até hoje são de Recife. Todas as férias que eu tenho, eu gosto muito de ir pra Recife. Aquela resenha ali, sentar com os caras e falar, ó, tô chegando aí. Cara, e os caras se reúnem, a gente bate papo e conversa. É, cara, é uma amizade realmente verdadeira. Ainda tem um vôleizinho na praia. Tem um vôleizinho, brinca ali na frente do Acaiaca e o nego dá risada porque, antigamente batia forte, agora mal acerta a bola. Cara, mas o importante é a gente estar junto e eu tenho um carinho muito, muito especial. Então, quando você falou que era de Recife, eu falei, não, cara, vamos tentar atender isso aí sim, vamos tentar marcar essa entrevista sim. Pô, bacana. Agradecer também ao Didio que tá aqui com a gente. É, o nosso assessor do projeto, onde eu sou técnico hoje, do Cuca, né? É, do Cuca. O cara que organizou tudo isso aí, né? Vai agradecer também. E vamos lá, vamos falar aqui das histórias do Marcelo Negrão, né? Do grande marco do vôleibol brasileiro, que ele tem, a gente teve a honra de tê-lo participando aí também, desse marco divisor do esporte, do vôlei brasileiro, que foi a Barcelona 92. Sim. Aquela medalha de ouro que vocês conquistaram, mudou a história do vôlei. Sim, completamente. Existe o vôlei brasileiro antes e o vôlei brasileiro depois daquilo ali. Primeiro, vocês perceberam essa mudança depois da conquista? Ficou muito, muito claro, né? A mudança. Porque eu vim de uma época que a gente tinha o pai-trocínio. Sim. Era o meu pai que comprava um tênis pra poder jogar. A gente não tinha dinheiro pra nada, não existia isso. Era uma ajuda de custo dos clubes, né? E depois da medalha de ouro, entrou o grande patrocinador que é até hoje, se não me engano, 30 anos, se não 29, porque eu venho antes ainda do Banco do Brasil, que a gente tá falando. Eu venho da época que ainda tenho até em casa camisas da seleção brasileira com a caixa econômica. Então era outro patrocinador, eram outras condições. E depois que a última bola caiu no chão, que foi aquele saque meu ali, entrou o Banco do Brasil, cara. E a gente vendo o que era o Banco do Brasil, bonézinho na cabeça pra entrevista, evento e a coisa mudou e a gente, meu Deus do céu, o que é isso? Onde é que a gente tá agora? Atletas ganhando já salário pela seleção brasileira. A gente não ganhava salário pela seleção brasileira, melhorou muito. Todas as condições de treinamento melhoraram muito, todas as condições de viagem melhoraram muito. Você imagina aí, daqui até o Japão, 36 horas, todo mundo numa classe econômica. Depois que entrou o Banco do Brasil, não, já paga. É, já paga uma classe executiva pros caras, já tem uma distância maior do avião. Tudo, 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 cara. Foi uma coisa assim, uma mudança geral realmente de investimento, do que era o vôleibol, de não fazer o vôleibol ser esquecido, de passar por aquela medalha em branco e aí depois daquela medalha falaram assim, e foi uma boa gestão realmente do Nusma, a gente tem que dar os méritos ao Nusma, que ele foi um grande gestor nessa época do vôleibol, né, o presidente da época da CBV, depois ele veio se tornar presidente do COBE, mas ele realmente teve uma sacada muito grande de transformar aquela nossa medalha no que é hoje o vôleibol brasileiro. Então a gente deve muito a ele também. Pô, aqueles jogos, né, vocês, a gente, né, a seleção vinha de duas Olimpíadas, que a gente teve a geração de prata. Sim, que foi importante. Foi importante, inclusive o Amaury fez parte, né, dessa seleção de 92, que era o cara que tinha vivido, né, o que a gente tinha passado nas duas Olimpíadas anteriores. E aí, acredito que, apesar da gente, claro, sempre querer ganhar, ninguém imaginava onde o vôleibrasileiro poderia chegar. Sim, sim. Como foi isso lá com vocês, né? Bom, o Amaury, ele foi uma peça-chave, não no esquema de jogo, não isso, mas dentro do grupo. Por quê? Porque ele era um jogador mais experiente, ele tinha passado por aquela situação de ter ido para uma final olímpica contra os Estados Unidos, e ele sempre falava para a gente que, olha, chegar lá, de repente, quase próximo, é muito, não vou dizer fácil, dá para chegar, mas você chegar na final e ganhar é que é o mais difícil. Então, que a gente tinha que se manter unidos o tempo inteiro, que nós tínhamos que nos manter concentrados o tempo inteiro, manter o foco o tempo inteiro, que, apesar de já ter chegado numa final olímpica, ele naquele momento e o time naquele momento ficaram vislumbrados e acabaram perdendo uma final que, contra um time que, anteriormente, eles tinham batido, eles tinham ganho, né? Então, ele batia muito nessa tecla junto com a gente ali, que a gente ia jogar, inclusive, jogamos uma semifinal contra os Estados Unidos, que foi muito difícil de ganhar dos americanos, mas conseguimos passar pelos americanos e nos vimos numa final contra um time que a gente tinha ganho na fase classificatória, que foi a Holanda. Então, meio que casou as coisas e ele, rapidamente, já chegou, pediu a palavra e falou, pessoal, nós temos que focar o tempo inteiro, ganhamos um jogo da Holanda e vamos ter que jogar uma final, não vamos achar que já ganhamos a medalha, porque já ganhamos o jogo anterior, porque eu passei por isso na fase classificatória e ganhei dos Estados Unidos e chegou na final e acabamos perdendo. É outro jogo, é outra história, nós temos que entrar concentrados e tal e, sabe, três, quatro dias que antecederam a final e ele sempre ali falando, falando, falando e aquilo acho que funcionou. Tanto que nós entramos naquela final contra a Holanda como se nunca tivesse jogado antes, entramos realmente encarando os caras como se fosse aquele jogo ali decisivo, sem entrar de salto alto, sem achar que já ganhamos o jogo, vai ser fácil aqui, não, muito pelo contrário. E foi do começo ao fim, cara, pelo amor de Deus. E aí muita gente pergunta para mim assim, e o que que passou naquele momento seu, naquele último saque ali? Cara, eu tinha... Porque o último ponto foi... E tu era muito forte no saque. Eu pensava assim, cara, eu não estou aqui achando que já ganhou a Olimpíada, abri uma... Pelo contrário, eu entrei para sacar como se tivesse sido o meu primeiro saque ali do jogo, para matar o tempo inteiro. Então sabe aquela história de entra sem dar mole o tempo inteiro, acelera o tempo inteiro até o final? Foi exatamente isso, né? E quando eu joguei aquela bola para cima, eu dei a porrada ali com vontade, pensando que está começando o jogo agora, eu preciso entrar firme, não vou amolecer para os caras porque a gente está com uma distância grande, ganhando o jogo muito bem. Muito pelo contrário, foi até o final. E aí, lógico, eu acabei, fui graciado aí, fui agraciado por esse último ponto, por ter feito aquele ace ali e acabei entrando para a história como um grande representante daquela geração. E você foi o melhor atacante daquela unifíada. Foi, fui o melhor atacante. Fui o melhor atacante, no ano seguinte, depois, eleito como o melhor jogador. E ali começaram, né? Ali começou a transformar a vida do vôlei do Marcelo Legreiro também. É, porque você tinha 19 anos. Tinha 19 anos. É. Era um dos mais jovens ali daquele grupo. E, pô, eu me lembro que o Brasil foi campeão invicto. Sim. Perdeu só 3 sets. 3 sets. Toda a Olimpíada. Aham. E tinha mudado de comando técnico. Era uma geração nova, né? Com algumas peças experientes. Sim. Como é que foi essa preparação, essa transição para chegar a esse mérito, assim, de primeira medalha de um esporte coletivo brasileiro em Jogos Olímpicos? Bom, a coisa que eu sempre falo, acho que todos os meus companheiros, quando a gente vai dar uma entrevista, é que a união da gente era muito forte. A gente gostava de ver o outro jogar. A gente torcia pelo sucesso do companheiro do lado. Esse é o grande segredo, né? De uma equipe, de uma empresa, você torcer pelo trabalho do seu companheiro, que são trabalhos distintos, mas, ao mesmo tempo, um ou outro vai brilhar. E você não ter esse negócio de vaidade. Você não ter esse negócio de, ah, o cara está melhor do que eu, ou muito pelo contrário. E a coisa, né, vamos dizer assim, maior de todas era o teu correspondente, ou o teu substituto, torcer por você. Pelo amor de Deus, onde você consegue isso aí no mundo hoje, corporativo, numa equipe? É muito difícil. Muito difícil. Geralmente, a pessoa quer pegar o lugar da outra, geralmente um jogador quer pegar o lugar do outro porque quer uma oportunidade, quer jogar, quer jogar. E naquela seleção não tinha isso. Naquela seleção nós conseguimos, acho que a comissão técnica, a partia deles também, que eram muito humildes. Era a primeira vez que o Zé Roberto estava, como você falou, assumindo uma Olimpíada, uma seleção brasileira, e estava todo mundo junto. E a partir do momento que você vê o comandante junto com você ali, eu acho que criava uma, e criou uma amizade muito grande entre todos. E como eu te falei, somos amigos até hoje. Então a gente via a humildade de todo mundo, e todo mundo torcendo, todo mundo ali vibrando, todo mundo ali buscando uma coisa inédita, mas sem essa de vaidade. Eu sou melhor, eu sou mais alto, eu sou mais forte, eu sou mais bonito, eu sou isso, eu sou aquilo. Acabou, cara. Era todo mundo igual. Todo mundo igual. E aquele negócio de, pô, o Giovani atacar, eu atacava uma bola. Aí eu, pô, Giovani, que bola linda que você bateu, cara. Sabe, o Tandy fazia uma defesa. Caramba, Tandy, que defesa, cara. Pô, fiquei impressionado com você jogando hoje, cara. Que bonito. Um começando a incentivar o outro. Pelo amor de Deus, cara. Esse é o sonho de todo técnico. De você conseguir motivar a equipe e que todos pensem de uma única maneira. É isso que eu levo. O meu legado hoje, né, como treinador agora, é tentar fazer a equipe pensar assim. Porque de todos, Rodrigo, de todos os clubes que eu joguei, eu joguei quase... Ai, eu comecei dos 10, fui até os 30 e 39. Vamos botar aí 29, 30 anos quase de carreira. Cara, em todos os lugares que eu fui, se essa metodologia não entrasse no time, eu não ganhava. Não conseguia? Não ganhava. Não ganhava. E olha que, graças a Deus, eu tive uns bons títulos aí. Fui cinco vezes campeão brasileiro, campeão italiano, paulista. Nem se fala o tanto de vezes campeão paulista. Campeão da Liga Mundial, campeão de outros campeonatos importantes, enfim, campeão na Europa. Cara, em todos os lugares. Aonde a gente chegava e aonde você via o perfil das equipes, seja aqui, seja lá fora, eram equipes que eram unidas. O time que não era unido, cara, para ganhar é difícil. E já joguei, como eu te falei, equipes que eram muito fortes, mas eu sou melhor, o meu salário é o maior e não sei o quê, não sei o quê. E a coisa não ia. Não engrenava. Não engrenava e times que eram considerados piores, times que eu fui, literalmente, num time que o dono do time chegou para mim e falou Marcelo, eu só tenho dinheiro para te pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar o resto dos jogadores. Mas o contrato com esses jogadores aqui é o seguinte, se a gente conseguir classificar, eles conseguem ganhar o salário. Então imagina a responsabilidade que eu não tinha, cara. Era o meu, garantido, e eu tinha que tentar garantir o time inteiro, cara. Olha a responsabilidade. Qual que time era esse? Que time foi esse? Foi o time de Bousano. Bousano na Itália. Já nem existe mais esse time aí. Mas na época era assim, os caras queriam se manter na liga, porque o medo deles era cair para uma segunda divisão. E o cara falou, você é considerado o melhor atacante do mundo, cara, eu preciso te pagar, manter o time na primeira divisão e o acordo que eu tenho com esses jogadores. Então o nego me olhava assim, tipo, pô, pelo amor de Deus, joga, cara. Pelo amor de Deus, você tem que ser o cara. Então você imagina encarar uma responsabilidade dessa. É, não é fácil não. Não é para qualquer um não, cara. E assim, graças a Deus, eu consegui manter o time na primeira divisão. Fizemos até a final do campeonato, coisa que o cara só queria se manter entre os 10 ali, não queria cair. E conseguimos fazer a final, cara. Então os caras, meu Deus do céu, foram experiências sensacionais que eu tive como jogador. Mas assim, o grupo ajudou demais. Então você imagina, se era eu, nesse caso, na Itália, precisando jogar bem, o que os caras não faziam por mim? Os caras me ajudavam de tudo quanto é jeito. E um ajudava o outro, e nessa dia um ajuda o outro, o time foi indo, foi indo, foi indo. E eu mostrando para eles que apesar de eu ser o cara que tinha que segurar a onda do time, eu não jogava sozinho. Porque você precisa sacar, eu preciso sacar, o outro precisa sacar e por aí vai. Se você dá um saque bom, a coisa ajuda. Se o outro vai me ajudando, faz um bloqueiozinho, me ajuda. Se você vai atacar, você precisa de uma bola boa. Precisa de uma bola boa. Então um começou a ajudar o I, começou a criar esse negócio, fizemos a final, pô. Que bacana. Então assim, tudo isso é relacionado à amizade e sem deixar esse negócio de eu sou melhor, sem deixar esse negócio de a vaidade superar o grupo. Meu amigo, o grupo vai longe. E isso aconteceu naquela Olimpíada de 92. Agora assim, o que a gente via na quadra era um vôleibol muito diferente em termos de jogo, de jogada, de ataque. O que foi tão modificado assim no time do Brasil? Tinha algumas coisas interessantes que eram, por exemplo, você tinha três ponteiros jogando no mesmo time. Isso é impossível de acontecer. E o Zé Roberto fez o quê? O Carlão sabia jogar pelo meio. Eu tinha uma habilidade de conseguir jogar em outras posições também. Então ele reuniu três atacantes, que eram o Tandi, o Giovanni e o Carlão, no mesmo time, pedindo para o Carlão fazer uma passagem de meio, como homem de meio, num determinado momento. E eu, que era oposto, conseguia também fazer uma passagem pelo meio. Que era bloquear no meio e atacar pelo meio. Isso, pessoal, é o seguinte. Não existe. No mundo hoje não existe isso. Você é o repórter, você é o câmera, você é o assessor de imprensa, cada um está na sua. Agora imagina se vocês todos conseguem fazer a mesma coisa e bem feito. E de vez em quando vem um e vem aqui, um entrevista, o câmera vai me entrevistar, a outra e começa a trocar. Não existe. É a mesma coisa no vôlei. Existem as posições específicas. E o levantador não vai ser central, jamais. O passador não vai jogar de oposto, jamais. E nesse caso a gente conseguiu fazer isso. Eu sabia atacar pelo meio, o Carlão sabia jogar pelo meio, jogava pelas pontas, eu jogava pelas pontas. E a gente começou a fazer essa mudança dentro de quadra. E o Zé Roberto teve essa sacada, autorizou que tivesse essas mudanças durante o jogo. E quando a gente começou a jogar, o time adversário pensando, isso não existe. Isso não pode acontecer, esses caras estão de palhaçada com a gente. E de repente a coisa começa a funcionar, o cara do lado de lá, peraí, mas o Marcelo que é oposto, está vindo bater no meio, esquece ele. Porque ele não vai bater no meio, ele está querendo me enganar. E eu ia lá e batia. Aí o cara, peraí gente, o cara tem que estar batendo, vamos ter que segurar o cara aqui quando ele vier no meio. Aí quando eu ia no meio, o Maurício muito inteligente jogava a bola para o outro lado. E aí os caras pulavam comigo no meio, a bola ia para o outro lado e eu bloqueio sozinho, sem bloqueio. Entendeu? Bloqueio quebrado, aí o Giovanni ia lá e matava o ponto. Caramba! E os caras começaram a ficar perdidos, não sabiam o que fazer. Só que é o seguinte, cara, duas semanas de Olimpíada, né? Não dá tempo de você marcar. E quando os caras foram ver, aí já era. Aí entra toda aquela parte de... Como é que fala? De você já estar confiante naquele momento. A confiança chega. Chega aí, meu amigo. Uma bola que passava com dificuldade, já começou a passar mais fácil. Uma defesa que eu não estava acostumado a fazer, já começava a defender também. E a coisa ia, e o clima bom, e todo mundo se ajudando. E a torcida que não tinha nada a ver com o Brasil, começou a ver o que era o Brasil. E na época tinha o D'Artagnan, lembra? O D'Artagnan da cornetinha. E o amarelo em cima e embaixo, e puxa e vai. E começou, e meu amigo, aí virou uma festa, cara. Onde vocês iam, cara? Onde, onde. Aí começou aquele negócio todo e o time foi ganhando confiança, confiança. E o jogo entrando, o jogo entrando, e a coisa indo bem. Meu amigo, aí para segurar, cara. Por isso que eu te falei. Joguei aquela bola para cima, desci a marretada ali. E deu tudo certo, cara. Eu não sei. Eu sei que realmente o que eu tirei de lição daquela Olimpíada, daquele grupo, é isso que eu carrego até hoje. É isso que eu tento até hoje fazer de onde eu estou, seja na parte esportiva ou na parte corporativa. É união, cara. Tem que ter união, velho. Se não tiver, não vai, cara. Não vai. É impressionante como não vai. Você quebra esse laço da energia positiva, a coisa começa a dar errado e é uma aqui que não vai, vai lá e tenta. E fica aquele negócio e quando a coisa está redondinha, encaixa, velho. Aí o negócio anda mais fácil mesmo. Anda mais fácil e às vezes até o impossível acontece. Por que eu falo do impossível? Porque a coisa é tão engraçada que antes da Olimpíada a gente nunca tinha ganho da Rússia, a gente não tinha ganho dos Estados Unidos, a gente não tinha ganho, mesmo da Coreia do Sul, acho que a Coreia do Sul que a gente jogou, nós não tínhamos ganho desses caras. Nós fomos ganhar na Olimpíada. Como você me explica isso? Se você é um time favorito como a Itália, campeão mundial em 90, ganhou, favorita na Liga Mundial, ganhou a Liga Mundial, chegou na Olimpíada como o favorito, você está ganhando, você está com um grupo confiante. É diferente. Agora, como é que você entra para uma Olimpíada sem ter ganho de ninguém? E de repente você é campeão olímpico, sem perder para ninguém. Sem perder. Tem que ter um Alga Mais, e esse Alga Mais era a nossa união, que a gente conseguiu, teoricamente, vamos dizer assim, mover montanhas. Porque não era para ganhar, eu tinha 19 anos, minha primeira Olimpíada, o Giovanni primeira Olimpíada, o Maurício já era segunda Olimpíada, mas não jogava, ele era reserva, ele foi reserva do William, o Tandi nunca tinha jogado uma Olimpíada, o Paulão tinha sido reserva, o Carlão tinha sido reserva em outras Olimpíadas, mas assim, o time teoricamente é muito novo. O nosso banco de reserva era todo novo também. Então assim, cara, existe uma magia aí. Existe. Existe. E que bom, né, que existe. Não, que bom que existe, cara. Mas assim, eu de ter, vamos dizer assim, experimentado isso daí, eu tento passar isso. Eu tento passar isso adiante. Que legal. Que foi exatamente como a gente estava falando aqui, o meu começo de carreira, como treinador. Sim, antes de tudo, quando você foi jogar, chegou na tua, quando você chegou no final da carreira, que você começou a enxergar outras possibilidades, você fez aquela transição, né? Sim, sim. Que não é fácil, é difícil. Não, é difícil. Mas você chegou a um nível bacana, assim, né? De atividades, empresário, comentarista. Conta como é que foi essa transição. Então, eu, cara, eu sempre soube desse lado que um dia eu ia ter que parar de jogar. É duro. É muito duro. É pro atleta, embora os atletas não achem que vão chegar esse dia, esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. E os caras acham, como eu achava, que eu era um super-homem. Não, eu não tenho essa não. Eu vou jogar até, nunca imaginava que um dia eu ia parar de jogar. Nunca. E aí me veio uma coisa assim, um puxão, né? De orelha, né? Que eu falo que veio lá do céu. E aí eu caí atacando uma bola contra a Holanda, na Holanda. E o Bernardinho tinha acabado de assumir a seleção brasileira. E eu machuquei esse meu joelho. E o diagnóstico é que eu tive o tendão patelar rompeu completamente. A rótula veio parar aqui em cima. Foi a mesma lesão do Ronaldinho. Eu digo que é a lesão de craque. Só craque é essa lesão. E aí o que aconteceu? Aí eu fiquei dois anos parado. Dois anos parado. Dois anos parado. Serviu para eu pensar na minha vida inteira. O que eu precisava fazer. Como que eu tinha que me recuperar. O que eu precisava me recuperar. E que eu sabia, embora os médicos dissessem que eu não conseguiria mais voltar a jogar e tal. Porque eu ia perder muita musculatura e tal. Eu tive que reaprender a jogar. Reaprender a me condicionar fisicamente. Eu era um cara que saltava muito. E eu voltei a jogar depois pelo time da Ubra. Lá no sul. Que não existe mais esse clube. Inclusive fomos campeões brasileiros nesse ano. Não lembro. Acho que foi em 2004. Se eu não me engano, 2005. Quando eu voltei a jogar. E depois eu fui para a Itália. Fui para o Japão. Mas sempre aí já sabendo que eu ia ter que parar de jogar. Porque eu experimentei essa lesão. Eu vi o que era isso aqui. E que eu ia ter que voltar a jogar. E como é que você fazia para jogar? Então, aí são coisas particularidades. Aí eu senti uma dor muito grande. Porque a rótula subia. E eu pegava aquela fita 3M, a mais grossa que tinha. Amarrava o joelho aqui. Botava uma joelheira por cima. Ninguém ficava sabendo disso. Porque tinha joelheira. Estava escondendo. Estava escondendo. Mas era uma dor insuportável. E ia para o jogo. Não tomava um remédio para passar a dor? Tomava. Tomava. Um ou outro voltarei. Mas, meu amigo, chega uma hora que não faz mais efeito. E ia para o jogo. E aguentava o jogo. E nesse meio tempo, acabei ganhando o Campeonato Brasileiro. E fui chamado de volta para jogar na Itália. Fui para a Itália. Fui para o Japão. E depois... Sempre com esse problema. Sempre com esse problema. E daí veio o meu filho. E aí eu resolvi ir para o vôlei de praia. Aí joguei mais 5 anos vôlei de praia. Onde eu encerrei com 38 a carreira de jogador. E aí, então, nesse meio tempo que a gente está falando de início de carreira. Com 38 eu parei. E comecei a trabalhar na Band. Como comentarista. Porque lá eles faziam jogos Campeonato Europeu. Liga Italiana. Como eu joguei na Itália. Então, para mim era uma facilidade. Entender os italianos falando e tal. Então, eu fazia Liga Italiana. E da Liga Italiana, eu estava lá com esse cargo de comentarista. Fazia uns trabalhos de palestrante no Banco do Brasil. E tem umas academias. Que foi nesse meio tempo que eu machuquei o joelho. Que eu vi que eu precisava de alguma coisa. Porque um dia eu ia parar de jogar e eu precisava ter uma renda. Porque esses dois anos que eu parei de jogar, eu fiquei sem renda nenhuma. Então, eu fui dar aula de vôlei para a molecadinha. Tentava fazer palestras, eventos, participação especial em um e outro lugar. Para ganhar um cachê. Eu me virei nesse sentido aí. E aí eu sabia que eu tinha que voltar a jogar. Porque eu só sabia jogar. Por isso que eu fiz uma, vamos dizer assim, na minha vida, uma superação. Sozinho. Para me recuperar desse joelho aqui. E poder ter condição de voltar a jogar. Porque eu sabia que no vôleibol eu ia conseguir recuperar essa parte financeira. E aí, graças a Deus, recuperei. Voltei a jogar. Mas sempre com aquela ideia que eu ia parar de jogar. Já pensando no futuro. Aí eu abri as academias. Que existem até hoje as academias. E tenho as academias como um, vamos dizer assim, uma âncora muito, muito sólida na minha vida. Que estão ali as academias. É esse meio aí que eu estou já há mais de 20 anos já. Nesse meio daí. E aí, o que aconteceu? Trabalhando na Band. Eu surgiu a oportunidade de trabalhar. Eu vi que era uma coisa mais duradoura. Eu estou com 38. Uma hora eu vou ter que parar de jogar mesmo. O trabalho na Band era um trabalho mais constante. Tanto que durou 10 anos na Band ali. Foi muito bacana esse trabalho na Band ali. E veio a pandemia. Quando veio a pandemia, aí, meu amigo, aí ferrou, né? Aí, uma das academias que eu tinha acabou fechando. Porque academia, eu acho que foi um dos meios mais prejudicados, né? De eventos, academia. Foi. A hora que todo mundo falou que... Que era onde você trabalhava. Eventos, jogos, parou. É, parou. Aí depois academia. Depois academia. Para tudo. Para tudo. Então, foi um momento muito difícil, muito duro também. Acho que para todo mundo, né? Foi muito duro. Um medo, meu Deus do céu, um medo horrível, né? E todo mundo, ninguém, nem tocar um no outro. Cara, que sensação horrível essa daí, né? Eu não imaginava jamais. Só em filme americano que a gente via aquelas histórias, né? Sim. E de repente a gente está vivenciando. Cara, meu Deus do céu. Ainda bem que as coisas estão voltando ao normal, né? Mas, enfim. Aí eu me via nessa situação de... Pô, e agora? O que eu vou fazer? A única coisa que eu sei também é o vôleibol. E aí meu filho começou a jogar. Ele jogando. Acabava o jogo dele. Os pais falavam para os filhos. Ah, aquele é o Marcelo Legrão. Está lá na que bancada aí. A molecada começava a chegar perto para saber como é que foi. Que precisa melhorar. E não sei o quê. Aí uma mãe virou para mim um belo dia e falou. Poxa, Marcelo. Você tem tanto conhecimento aí. Você não pode guardar isso para você. Mas eu sabia que, cara, ser técnico é difícil. Ser técnico não é fácil. Não é fácil, não. Eu conheço todas as manhas dos jogadores. Eu sei. A hora que o cara entra ali para treinar, eu sei como é que ele vai treinar hoje. Sabe? Porque pelo andado do jogador, eu sei se aquele cara hoje está de corpo mole. Tu viveu nisso tempestoso, né? E eu fazia isso, entendeu? Teve até um lance um dia que os caras aqui treinando mais ou menos, não sei o quê. Eu falei, parei o treino. Falei, cara, presta atenção. A hora que vocês estão aqui no ataque e defesa, a hora que a bola bate no chão e a bola vai lá longe e vocês demoram uma hora para ir buscar. Você acha que eu não sei? Que vocês estão fazendo isso para ganhar tempo, para não treinar? Eu fazia isso também, entendeu? Eu falei, cara, eu sei de todas as manhas, eu não quero passar por isso. Mas aí eu comentei com a minha mulher, que uma mãe falou isso para mim. Minha mulher, pô, você tem que realmente ser técnico, você tem que passar a sua experiência. Você jogou com os melhores jogadores de vôlei do mundo. Você foi treinado pelos melhores treinadores de vôlei do mundo. Você não pode guardar essa experiência para você. Você tem que passar adiante. Aquilo foi mexendo. Eu falei, quer saber, eu vou, vai. E o meu filho começou a jogar. E sempre me pedindo as dicas e tal. Eu fui, fiz os cursos de treinador. Me tornei treinador de nível profissional. O meu primeiro emprego foi no SESI, onde eu agradeço demais. Uma escola sensacional. Começou na base. Quando eu cheguei lá, o diretor, que foi um jogador de vôlei, e na época ele foi campeão mundial, eu fui campeão mundial infantil juvenil pela seleção brasileira de base, e eu falei para ele, olha, eu quero começar a trabalhar. Ele falou, pô, Marcelo, claro, cara, vem trabalhar aqui, mas você quer começar no time adulto, cara? Eu falei, não. Já que eu tenho que começar, cara, eu vou começar de baixo. Eu quero começar no mirim. Você está brincando, você quer pegar uma molecadinha. Eu falei, quero começar no mirim. Eu quero entender isso aqui. Não adianta ser só jogador, eu preciso ser técnico, eu preciso entender. E eu comecei na base, no mirim, montando a rede nas quadras externas, sol, chuva, espera a chuva passar, puxa a água com o rodo, e a molecada vai, a molecada não sabe dar toque, e você pega na mão dele, bota a mão assim, a mão assada. Uma experiência sensacional. Eu vejo meu filho de nove anos. Cara, é uma experiência sensacional. Sensacional, sensacional. Aí eu fui no mirim, rapidamente o César falou, cara, você vai ter que chegar no adulto, então, mas vai levando. Mirim, infantil, infanto-juvenil, juvenil. Quando eu cheguei no juvenil, veio a pandemia, onde pegou e bloqueou tudo geral. Quando a coisa começou a jogar, o César tinha a vaga para se jogar na Superliga Principal, que aí bloqueou os ginásios, era só os atletas, atleta de máscara, lembra todo mundo jogando de máscara e tal. E eles falaram assim, Marcelo, o único time que tem hoje é o teu, o time adulto, profissional, foi dispensado e temos a base aqui para jogar a Superliga Principal. Meu Deus do céu, que desafio é esse, cara? Pegar a molecada de 17, 18 anos e jogar contra os ídolos que eles estão assistindo, Lucão, Bruninho, que estava jogando aqui no Brasil ainda. Tudo bem, vai, eu topo esse desafio. E eu fui, o objetivo era manter o time na Superliga, consegui manter esse time na Superliga e comecei a entrar nesse mundo de louco de treinador, cara. E aí me veio a oportunidade de vir trabalhar aqui hoje no Cuca, que é uma instituição sensacional, sensacional, que não cuida só do vôleibol. O vôleibol é, sabe, é uma besteirinha perto do que é o Cuca, que cuida da comunidade, cuida do esporte, cuida da educação, cuida de eventos. Meu amigo, é uma coisa sensacional. Sensacional. Então eu falei, poxa, eu quero e eu quero mudar a história do esporte, do vôleibol no Nordeste. Porque eu comecei em Recife. Sim. Eu sei que os times de vôlei e todos os grandes jogadores saíram do Nordeste e foram para o Sul e Sudeste, porque lá tem as condições melhores. Mas eu falei, eu quero mudar isso, cara. A gente tem condição de mudar isso no Nordeste. A gente tem condição de dar treinamento adequado. A gente tem condição de dar condição para um atleta vindo do Sul e Sudeste para cá, para o Nordeste. Até estrangeiro a gente tem condição. Eu falei, meu, é a oportunidade que eu gostaria. E a gente está começando. Está começando. Não é fácil. Confesso para você que não é fácil, porque a cultura do Nordeste não é uma cultura diferente. No Sul e no Sudeste o esporte é levado muito a sério. Mas muito, muito a sério. O cara vive daquilo. O treinador vive daquilo. O assistente técnico vive daquilo. O jogador vive daquilo. Só o voleibol o dia inteiro. Aqui você já tem uma disparidade, né? Isso, isso. Aqui o pessoal está começando a ter esse conceito de treinar três vezes por dia, que são seis horas de treino por dia. E eu vindo daqui, eu sei como que era, eu sei como que é. É uma diferença muito grande cultural em termos de treinamento. Mas o alto rendimento, meu amigo, é Fórmula 1, cara. Você está na Fórmula 1. A gente está falando de altos salários hoje em dia. O jogador é diferente da minha época, né? Que era o paitrocínio hoje, o jogador já ganha 200, 250, 300 mil reais por mês, cara. A gente está falando quase que salário de jogador de futebol. Não, jogador de futebol de alto nível, de times Flamengo, times grandes assim. Agora o Fortaleza, a gente está aqui em Fortaleza. O Fortaleza, esse ano, 2023, já tem um orçamento absurdo de futebol. Exatamente. Entrou na roda também. Mas é uma coisa realmente de time de ponta, né? É um time de ponta. A gente tem times hoje, como o Cruzeiro, que são 10 milhões por ano de investimento. Por ano. Não é que o cara ganhou uma vez com 10 milhões e o ano que vem, por ele ter sido campeão, ele vai diminuir. Ele aumenta, se possível, mais ainda para ser campeão brasileiro. Então, estamos falando aí de jogadores que são hoje, se você pegar alçada, são uns 5, 6, acho que 8 jogadores da seleção brasileira. Fora os seus estrangeiros, que são titulares da sua seleção. Então, é um mega time. E por aí você vai. O segundo colocado, Minas. O terceiro colocado, Campinas. E você vai vendo o nível de orçamento. E o projeto do Cuca, a meu ver aqui, é um dia chegar nesse patamar. Nesse patamar. Por quê? Porque hoje o atleta de vôlei, um atleta com as redes sociais, a gente está falando que na minha época não tinha, né? Pô, se tivesse, você era um... Ah, meu Deus do céu, né? É, até ganhar o quê? Já são hoje, ainda são hoje, mas assim, vocês seriam... Na época... Assim, deuses do vôleibol. Do vôleibol, né? Então, assim, hoje um atleta, ele é uma inspiração para essa garotada. Ele é uma inspiração. Então, hoje a rede social atinge a todo mundo, entendeu? Então, você ter uma boa equipe, você ter bons atletas, você ter bons exemplos, cara, isso é que faz a diferença na vida de todo mundo. Se na minha época aquela geração de prata fez a diferença e a gente não tinha a mídia que tem hoje, imagina hoje, cara. Então, a gente está falando de um projeto que, cara, vai muito além de simplesmente um time de vôleibol, entendeu? Vai uma vida que você pode mudar, cara. A gente esteve lá, né? No Cuca, aqui em Fortaleza. E assim, ali é o quê? O principal ou como é que chama lá? São vários, né? São cinco, né? São cinco, né? São cinco. Pô, mas a gente ficou impressionado com o tamanho, com a quantidade de modalidades, com o ginásio, com a quadra de areia, com a piscina. Com a piscina, com tudo. Com tudo que tem, né? Com as aulas que tem de dança, de violão, de canto, de aulas de inglês. Cara, é uma coisa impressionante. Livre, livre, entendeu? Ninguém paga nada, entendeu? Então, cara, isso é um projeto muito bacana. E para vocês formarem o time, Marcelo, como é que foi? Você trouxe alguns atletas, naturalmente, mas também tem muitos atletas daqui, né? A ideia é manter uma base dos atletas daqui para que se tornem e sejam referência já para essa garotada. E é claro que a gente não consegue fazer um esporte de alto rendimento só com os atletas locais. Você tem que pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E a gente entra na questão de mercado, quanto que a gente tem de orçamento hoje para poder trazer um jogador, outro jogador e formar uma equipe, né? A nossa equipe, ela foi formada muito tarde, muito próximo da competição, né? Mas a gente está batalhando, a gente está treinando, a gente está batalhando. Os meninos, tanto daqui como os de fora, compraram a ideia do projeto, de manter essa equipe na Superliga, de representar, melhor dizendo, o Projeto Cuca e eles, cara, todo treino, os caras dão sangue, todo treino eles querem melhorar, todo treino ele, assim, não tem do que me queixar dessa molecada aqui. Os caras realmente estão muito afins de conseguir os objetivos, seja os seus individuais ou os seus aqui do grupo, né? Os objetivos aqui do grupo. Estão batalhando, cara, estamos treinando, estamos treinando. E, como eu te falei, demoramos para montar o time. Não é fácil você montar o time em 30 dias, em 30 dias, onde a maioria dos times já tinham quase que 3 meses na nossa frente, jogando, montando a sua equipe, passando por situações e outros torneios que a gente vem enfrentando durante a própria Superliga e a gente tendo que fazer testes, né? Qual o time que vai jogar, agora entra esse, não entra aquele, esse aqui reage melhor nesse determinado momento, esse aqui reage melhor em outro momento, aquele ali, isso são testes. E a gente está fazendo na própria Superliga, isso não pode. Mas é o que tem que ser, é o que está aí para hoje e vamos embora, cara. E eu costumo dizer assim, que na posição que eu jogava, aquela nossa história, né? De ser o cara que pega o pepino e tem que resolver. Ah, eu fui oposto, cara. Então, esse problema aí, meu amigo, eu tenho que saber levar. Tenho que saber levar e aguentar a pressão. Como eu aguento a pressão, como eu sei da responsabilidade, vamos levando, cara. E assim, com toda a tua experiência de já ter jogado muitos anos no Brasil, fora do Brasil. E a gente pode falar que como técnico você está iniciando o processo, né? Sim. Você foi do SESI, mas agora está no KUKA. E assim, claro que você está iniciando esse processo. Sim, sim. É um aprendizado também para você, né? Muito, muito. Você pega um time jovem. Exatamente. Uma proposta que não é só do vôlei, né? Exatamente. É uma coisa que engloba a comunidade. Exatamente. É totalmente prazeroso. Cada dia que vem aqui é um aprendizado grande. A vida como treinador é infinita, né? Vamos dizer assim, o cara vai até 70, 75. Enfim, um exemplo assim, mas é longa, é longa. É longa, é longa. E o ser humano, né? Quanto mais você ter o aprendizado, quanto mais contato, quanto mais situações diferentes você tiver, quando eu passar por uma situação dessa de novo, eu vou saber lidar cada vez melhor. E aí é que isso é que faz o grande segredo de um grande treinador. É um cara experiente que passou por diversas situações que ele sabe lidar com isso, né? Então, pra mim, está sendo uma experiência nova e que está sendo bom, porque eu estou colocando isso aqui no meu currículo, no meu HD aqui interno, eu vou armazenando essas informações e, poxa, em outras situações que venham a acontecer, eu já sei como lidar. Assim como foi quando eu era técnico da base, com situações de jogadores brigando, de sair na mão. O que é isso? Naquele momento, fica a texto. Hoje eu já sei como lidar quando os caras saem na mão ali, entendeu? Tem isso? Pô, se tem. É mesmo? Tem, tem, tem. Tem, porque, cara, você está no grupo, você está lidando ali com 20, 25, 30 caras, cada um pensa de uma maneira diferente. Cada um tem o seu ego, o seu espaço. E, às vezes, existem os conflitos entre eles. E, muitas vezes, o conflito sai na... Não vamos ver mesmo, entendeu? Sai na mão e você tem que saber como lidar. Então, isso que eu estou te falando. São experiências que, para mim, estão sendo muito importantes. De saber como lidar com situações, determinados momentos, de saber levar uma equipe. Isso está sendo muito bom. Pô, que legal, que legal. Bom, a gente vai continuar o papo aqui com o Marcelo. Antes, eu quero falar agora da nossa parceira, da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, a Bete do Vini Júnior, a Bete do Caste FC. Está aqui na sua tela aí, a plataforma da Bete Nacional, com todas as modalidades esportivas. Vôlei também está aqui para você profetizar na Superliga, em várias modalidades, em vários tipos de campeonato. A Bete Nacional está aqui para você usar e abusar. A Bete Nacional.com é o endereço da tua sorte e da tua profecia. Bom, vamos colocar aqui um jogo para eu te mostrar as funcionalidades aqui que a Bete Nacional apresenta na sua plataforma. Estou colocando aqui um jogo que está rolando agora, nesse momento que a gente está gravando esse programa. Tem esse campinho interativo aqui que te ajuda na hora da tua profecia. Tem todas as possibilidades aqui de estatísticas também que você pode acompanhar em relação ao que está acontecendo, a probabilidade de vitória, encontros anteriores. Enfim, você fica aqui com todas as possibilidades para que você possa acompanhar, você possa consultar e possa profetizar na Bete Nacional. BeteNacional.com é a Bete dos Brasileiros. Bom, vamos seguir aqui. Bom, Marcelo, a gente falou do marco do Brasil, Jogos Olímpicos. Falou agora da tua carreira de técnico. Como você se imagina daqui para frente? Você pretende seguir essa carreira? É um caminho sem volta, apesar do teu lado empresarial também? Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que é daqui ver novos desafios. Ou continuando aqui, tentando almejar, deixar esse cargo um dia no mais alto grau possível. Quem sabe um dia sair daqui campeão brasileiro, transformar. Transformar, como eu te falei, o meu primeiro objetivo é transformar o esporte aqui do Nordeste. Então, a intenção, eu sei que não é curta, é longa. É longo prazo. Na minha cabeça é a longo prazo. Mas é claro que isso depende da diretoria, isso depende da presidência, isso depende de todo mundo. Não, vamos deixar o cara aí, vamos ver até onde vai. A gente tem casos de pessoas que trabalham aqui em outros esportes que já estão há longos anos aí e a coisa vem dando resultado. Então, a minha intenção é essa, de ficar um bom tempo aqui. E, lógico, como técnico de vôlei, almejar chegar em objetivos grandes também. Quem sabe um dia, acho difícil, mas quem sabe sonhar não é impossível, não custa nada. Quem sabe um dia técnico de uma seleção brasileira. Por que não? Por que não? Então, eu acredito muito nisso aí. Eu entrei nessa agora pra ficar. Principalmente no que a minha mulher falou, que eu recebi essa graça, esse dom de Deus de ter sido um grande jogador. E eu tenho essa missão de passar adiante isso daí. Eu via o vôleibol, Rodrigo, de uma maneira muito fácil, cara. Muito fácil. Entendeu? Pra mim era muito fácil, que é uma coisa difícil hoje, como treinador, que eu tenho que chegar em casa, me controlar e saber passar melhor a dificuldade e entender a dificuldade do jogador. Porque eu enxergava... Sabe aquele lance que você tá vendo e a câmera para? Aí o cara tá olhando tudo em câmera lenta, mas ele tá vendo... Eu conseguia enxergar dessa maneira o vôleibol, cara. Eu conseguia na hora que eu ia subir pra bater, eu conseguia ver o bloqueio, via a defesa, via o cara se mexendo e eu falava, opa, o cara tá indo na toma aqui, o cara não pegava. Eu via a hora que o cara subia, eu subia pra bloquear, eu via o movimento dele, eu conseguia me posicionar e pegar o cara. Eu conseguia ver o movimento do jogador na hora que ele ia atacar e me posicionar numa defesa. Tinha muita facilidade e hoje eu sei que não é fácil, a velocidade é grande, os jogadores são mais altos, são mais fortes. Mas em certos momentos a finalidade do vôleibol é botar a bola no chão e os caras não conseguem, o jogador tem dificuldade, o jogador... Eu falo, cara, por que eu fico na minha cabeça tentando achar soluções pro cara chegar e conseguir fazer, entendeu? Então, assim, uma das grandes coisas que eu vi, até uma entrevista de um americano falando que ele foi um grande jogador de basquete e ele não tava conseguindo entender por que os seus jogadores não jogavam, porque a visão dele era muito fácil. Então ele foi entender e tem que estar passado da melhor maneira possível o modo de jogar basquete no entendimento atual, entendeu? Isso é o grande desafio que eu tenho hoje, porque, como eu te falei, eu vejo o vôleibol tão fácil... Como é que o cara errou a manchete? Isso é tão fácil fazer a manchete. Os caras têm dificuldade e você tem que saber ensinar o cara a fazer aquilo. Você tem que saber conduzir o cara a fazer aquilo ali que pra ele é difícil, que pra você era fácil e que tem que entrar na minha cabeça como treinador que o cara tem dificuldade. Além disso, né, da parte técnica do vôlei, tem a parte mental que pesa muito. Pesa muito. E esse trabalho é um trabalho que o técnico é fundamental. É fundamental e tem que ser o motivador, tem que ser o incentivador. E aí vem aquele lance da geração. Você pega a geração que você dá um grito com o cara e eu venho dessa geração. Os caras gritaram com a gente e a gente ia pra cima. Ah, é, peraí, eu vou mostrar pra esse cara que eu sou bom. Então, dependendo da geração que você pega, dependendo do tipo de jogador que você pega, se você briga, o cara chora. O cara chora, cara. Homem adulto. Em vez de... O cara chora. Na hora que você perde tempo, o cara... Você olha o cara, o cara tá começando a lacrimejar os olhos do cara. Aí você tem que chegar junto. Peraí, calma, vem cá, vamos conversar, abraça. Vamos ali de canto. Pega uma água aí pro cara. E incentiva o cara e assim vai. E o cara volta a jogar. Eu já peguei jogadores essenciais no meu time. Antes do jogo, momentos de começar o do juiz apitar, o cara chorando. Pô, você tá chorando porque o cara vai parar de jogar. Não, meu amigo. Se você parar de jogar, quem vai levantar no time aqui? É, não tem como. Não tem como, cara. Isso no vestiário, o juiz chamando pra jogar e o cara chorando. Aí você fala, ah, calma, não é assim. Vem cá, você tá indo bem. Vem, incentiva e não sei o quê. E ganha o cara de novo e o cara vai e joga. Quando sai do jogo, o cara agradece e ganha o trofeuzinho lá, o Viva Volley. Como o melhor jogador da partida. E na minha cabeça que fui, vai, um grande jogador. Meu. É, na tua época, se bronca, fizesse isso, você tava, você não tinha chegado onde você chegou. O que que é isso, cara? Isso não existe. Não, mas calma. Eu penso comigo mesmo. Marcelo, calma, existe. Tenha calma. Respire. Peça ajuda pra Deus pra colocar as palavras certas pra você falar pro cara. Pro cara voltar. Cara, é um desafio, viu? Você chega em casa destruído. Aí a minha mulher, pô, você treinou, cara? Falei, não, não treinou, mas eu tô muito cansado. Mentalmente. Mentalmente, cara. Mas esgota fisicamente também. Também, né? Meu Deus do céu, cara. É por isso que eu sabia disso tudo. Eu sabia, cara. Eu sabia. E eu falei, eu não quero ser técnica. Mas, cara, olha eu aqui agora. Faz parte, é a sua missão. Faz parte, é a minha missão, cara. É a minha missão, cara. Pelo amor de Deus, né? Tá bom, vambora. Vambora. Vambora pra frente. Só pra frente e pra cima agora. Difícil, mas vambora. Vem cá. A gente tá agora em 23, né? Ano que vem. Ano Olímpico, né? Sim. Vem aí Paris. E passa rápido, né? Meu Deus do céu. Muito rápido, né? Muito rápido. E com a pandemia, encurtou tudo, né? O ciclo. Sim, sim. Como é que você enxerga a nossa seleção? Sempre bem. Sempre bem. A gente não foi bem, né? Nesse último ano. É, mas assim, o Brasil chegou em terceiro. É verdade. Então o Brasil não deixa de subir no pódio, cara. Não deixa. Eu acho que a estrutura... Aí vem o legado, né? Hoje o legado é Saquarema, cara. Saquarema é um centro de treinamento com várias quadras, onde o jogador mora lá, se alimenta lá, faz a parte física lá, com os melhores aparelhos, com a melhor fisioterapia, com os melhores estudos. Meu amigo, eu sou da época que, cara, você chegava para jogar contra a Holanda, e eu tenho histórias disso, e era um cara de 2 metros e 18. Eu nunca vi esse cara na minha vida, e o cara ia jogar contra você, e você, o que que eu vou fazer? Eu nunca vi um homem tão grande na minha vida. Hoje não, cara. Hoje tem internet, o cara já sabe quem joga, onde joga, por quem joga, que time o cara joga, como o cara ataca, o que o cara faz. Cara, e lá eles têm esse centro de treinamento, de estudo, de treinamento o dia inteiro. Você precisa treinar 24 horas, treina 24 horas. Não tem essa. Então, o vôleibol hoje se tornou um esporte, não é um olímpico, mas é um olímpico, entendeu? Que sobe no pódio, em todas as categorias, cara. Masculino e feminino, vôlei de quadro e vôlei de praia. Então, o vôleibol hoje no Brasil é muito forte. Isso você tem a certeza do que eu estou falando aqui, né? Pode cobrar, se não ficar entre os quatro, você me liga. Pô, Marcelo, não ficou entre os quatro. Puts, não sei o que aconteceu. Mas, com certeza, entre os quatro, semifinal e final, o Brasil chega. O Brasil chega. Isso é certeza, cara. Hoje virou uma coisa muito forte o vôleibol. Muito séria, levada muito a sério. Tem muito estudo, tem muita gente se preparando cada vez mais. Tem preparadores físicos cada vez se aprimorando mais no próprio esporte, no movimento do vôleibol. E, cara, eu venho de épocas que o jogador de vôlei corria 10 quilômetros. Eu não era maratonista, cara. Mas tinha que correr 10 quilômetros. Entendeu? E levantava peso. Hoje, não. Hoje, não. Peraí, o jogador não precisa correr. Ele é jogador de vôlei, ele salta. Vai treinar isso, vai treinar aquilo. Treinar força. Vai treinar força, vai treinar no específico. Então, a coisa está muito evoluída. Então, por isso eu acredito que o Brasil dificilmente saia do pódio. Dificilmente. Quem é para você hoje, é até difícil escolher, mas quem é o grande top hoje na quadra? Quem é o jogador hoje que faz a diferença? O Lucarelli. O Lucarelli, para mim, hoje, é um jogador que não é tão alto, mas ele salta muito bem. Ele é muito habilidoso. Ele é muito forte e ele não treme em hora nenhuma. É um cara que hoje, ele estando bem na quadra, ele faz o diferencial no Brasil. É o homem de gelo. É o homem de gelo e que tem uma personalidade muito forte, não se abala, está sempre mantendo o seu nível ali e decisivo nas horas que precisa. E fora da quadra, no comando, você se inspira, tem alguém que você olha, assim, que você diz, pô, eu quero chegar no nível que esse cara chegou, eu quero seguir esse caminho. Não, eu tive uma palavra do Zé Roberto, que me marcou muito, que eu carrego até hoje, e ele falou para mim, quando eu entrei nesse meio como técnico, ele falou, seja você mesmo. Que legal. Seja você mesmo. Que legal. Não tente imitar um e imitar o outro. Seja você mesmo. Então, eu vou me policiando, eu vou vendo aquilo que eu falei, como que serviu para o grupo, eu vou vendo aquilo que eu falei, a atitude que eu tive, num determinado momento, se serviu, e eu vou, eu me moldando como treinador e eu vou realmente usar essas palavras do Zé Roberto, eu vou ser eu mesmo. Eu vou ser eu mesmo. Quem é o adversário, ou quais são os adversários mais fortes hoje para a gente no vôlego? França? A França hoje está muito forte, a Polônia hoje é muito forte também. Os velhos de sempre são sempre fortes. A Itália, Estados Unidos. A Itália, Estados Unidos, que não tem como a gente descartar isso. Cuba, na minha opinião, caiu demais. Apesar de que Cuba tem os melhores jogadores do mundo. Cuba tem os melhores jogadores do mundo, que se naturalizaram, a gente tem um, inclusive, o Leão é naturalizado brasileiro, você tem o Leão, que é naturalizado polonês, então você tem os melhores cubanos em outras nacionalidades. Imagina esses caras todos juntos, e eles não estão juntos mais, mas assim, Cuba sempre produziu grandes jogadores. Mas assim, hoje mesmo a França está muito forte, Polônia, como eu te falei, está muito forte, Itália foi atual, é atual campeã mundial, também está voltando muito forte, mas a Itália sempre teve muito forte. Os Estados Unidos, que altos e baixos, mas é um time que você não pode vacilar de maneira nenhuma. O que você achou do Jorge Bichara como novo diretor técnico da Confederação Brasileira de Voleibol? Aí a gente podia pular, porque eu não conheço ele. Não conheço? Não, não conheço. Não, nunca vi nem pessoalmente, não sei nem quem é. Essa daí eu não sei, não saberia te responder. Não tem, não sei nem quem é, não sei nem quem é, infelizmente. Não, tranquilo, tranquilo, não tem problema não. Vai lá, faz outra pergunta que essa eu não conheço o cara, pô, não sei. Pô, eu assim, eu hoje, né, estou muito feliz de estar aqui contigo. Bom, obrigado. Está chegando aqui no final do bate-papo, muito enriquecedor mesmo, né? Tem muita coisa, cara. É. Como a gente falou, achei que uma hora daria, não darão, cara. Não dá, então. É pouco, cara. Porque já já aqui vai estar cheio, os atletas já estão chegando ali, ó. Os atletas já estão ali, já estão esperando o Marcelo terminar aqui a entrevista para... Não, muito obrigado, eu que agradeço. Mais uma vez, desejo sorte para vocês. Eu que já tive desse lado aí, né, de entrevistar. Eu, na época, na Band, tinha um programa chamado Roda de Vôlei, que eu fazia entrevistas, era eu, Cacabizó, que é a Calinca. E nós tínhamos um programa, durou três, quase quatro anos, o programa de vôlei. E a gente entrevistava os atletas, ou dirigentes, ou técnicos, e passava o que aconteceu na rodada, naquele momento ali do vôleibol. Era o único programa de vôleibol do Brasil, não existia mais. Fica a dica aí, ó. Fica a dica aí, ó. Daí, de repente, a gente fazer um programa de vôleibol desse daí. Porque não tem, cara. E tinha uma audiência muito bacana, né? E acabou, enfim, custos, Band, era TV fechada, mas hoje em dia é internet, podcast é uma coisa que pode rolar, mas eu deixei de lado isso aí. Mas é uma coisa muito bacana e eu senti e vi a necessidade. Porque temos grandes patrocinadores. Você vê aqui hoje, já, o Mindaiá, a Cuca, né? A gente tem grandes patrocinadores, a prefeitura aqui. E, cara, não é só TV aberta. Hoje a mídia social está muito grande. Muito forte. Os podcasts estão muito fortes, cara. Então, por que não continuar? Então, eu vi aqui quando tinha o nosso programa, todo mundo, eu vou, eu vou, eu vou. Porque era um lugar, uma oportunidade a mais de aparecer. E quando acabou, pô, todo mundo lamentou pra caramba. E, assim, eu desejo sorte pra vocês, porque eu lembro que não era fácil pra trazer e entrevistar. Não era fácil. Caraca, era difícil. Mas eu só desejo sorte. Agradeço demais aí a oportunidade. Pô, a gente que agradece, cara. O Díndio está aí, acho que as portas estão abertas a hora que quiser. E pra mim, vocês iam fazer um, como é que fala assim, um baita de um favor, que é entrevistar essa molecada. Entendeu? Porque esses meninos aí são a referência, cara. Pô, que legal. Entendeu? Vocês iam me ajudar demais. Pegar um, dar um depoimento aqui, fala um negocinho aqui, faz uma participação ali. Vamos fazer umas imagens aqui do teu treme. Vamos pegar um. É, seria muito bom. Seria muito bom. Vamos, vamos. Pega os meninos daqui, pega um de fora. Enfim, pega um mais jovem, mais velho. Enfim, conversa com esses caras aí, pros caras entenderem o que é isso aqui. Porque, às vezes, eu fico falando, cara, você tem que treinar, você tem que ser bom. Isso aqui vai te dar retorno na tua vida. Você vai mudar a tua vida. Vai mudar a vida da tua família. Vai dar um bom dinheiro. É, vai. Aí faz corpo mole. Não acredita. Mas quando essa luzinha aqui acende, meu amigo, dá o estalo. Entendeu? E daí o cara fala, pô, tô na televisão. É, realmente, isso aí pode acontecer. E isso é importante. Isso aí motiva mais esses caras. Vamos lá. Entendeu? Aquele que tá chegando ali, ó, o segundo ali, ó. Tem tudo pra ser um grande jogador. Mas folgado, velho. Folgado. Entendeu? Eu lembra que eu falei quando o cara chega arrastando o tênis. Eu vejo ele de longe, eu já falo, pô, o hoje tá brabo, hein, velho? Ele é professor hoje. Eu falei, eu sabia. Entendeu? Aí eu falo, cara, você pode ser um grande jogador. É, Deus te ouça. Eu falei, trabalha que você vai ser. Não só Deus, né? É trabalho. É trabalho. Deus ajuda, mas a gente tem que fazer o da gente, né? Exatamente. É isso. Vamos terminar com uma história legal que você lembra, assim, engraçada desse teu tempo aí de um jogador. Puta, velho. Tem muito, tem muito. Escolhe uma aí, vai. Meu Deus do céu, agora, rapaz, uma história boa. Bom, eu posso contar uma do Maurício, tá? Vai. A gente ganhou o Campeonato Paulista. Foi lá, numa época, jogando pelo Banespa, o clube que eu jogava. E o presidente da federação falou assim, se o time que ganhar o Campeonato Paulista vai ganhar, além da medalha, vai ganhar uma viagem para os Estados Unidos. Porra. Viagem para os Estados Unidos. Time inteiro. Bilhete aéreo para cada um. Pá. Beleza. E Disney, né? Porra. O Paulo Lando. Beleza. Ganhou eu, o Tandy, o Maurício, na época o Giovani. Só que o Giovani não quis e deu para o Luizão. Infelizmente, já falecido, um grande massagista, super conhecido, foi da seleção brasileira, um cara muito querido. E foi o Luizão. Muito bem. Fomos para os Estados Unidos. Mas eu não falo inglês. O Tandy, eu não falo inglês. O Luizão, eu não falo inglês. O Maurício, eu falo inglês. Deixa comigo que eu falo inglês. Aí, tipo, pô, Maurício, eu nunca vi você falando inglês nas viagens, hein? Não, cara, é que você nunca percebeu. Eu fiz um cursinho, não sei o quê. Deixa comigo que eu falo inglês, porra. Então, tá bom. Beleza, né? Aí, a gente chegou no aeroporto. Aí ele, calma que eu vou pegar o carro. Carro? Como? Que história é essa de carro, cara? Já reservei o carro. Liguei. Tá tudo certo. Sabe que hoje é assim, né? Você chega no aeroporto e tem um carro, você para ali e tal, já pega o carro e beleza. Eu vou pegar o carro. A gente tá bom, ficamos lá parado, né? Na porta do aeroporto, assim. Aí vem ele com uma vanzonte. Pô, o cara manda bem no inglês, velho. Porra, porra. Maurício, caraca, velho. Que beleza, né? Tá bom. Aí, vambora. Aí a gente indo assim, aí começa a ver aqueles parques de água e não sei o que. E, meu amigo, cara, acabamos de chegar do cansado do aeroporto. O que é cansado? O que é, cara? Vamos aproveitar. E encostamos o carro naquele estacionamento gigante, sem nem saber onde parou. Trocamos de roupa ali mesmo, sunga. Aí, parque de água, né? E água. E saiu de lá, meu amigo. Cadê o carro? Eita. Aquele estacionamento. Eu não lembro onde foi. E eu também, cara, passamos o dia pra achar o carro, a van. E van branca, todo lugar tinha. E aperta o... E aqui, aqui, aperta o... E ali, ali, vai pra lá, vai pra lá. Achamos o carro. Depois de horas. E o sol desgraçado naquela, no verãozão ali em Orlando. O sol. Mas beleza. Entramos na van. E agora? Vamos comer. Todo mundo morrendo de fome. Vamos comer, vamos comer. Eu falei, cara, eu sou louco pra comer aquele sanduíche americano. Que os caras são bons de hambúrguer, não sei o que. Grandão. Não, vamos arrebentar isso daí. Não, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu não quero. Sanduíche não. Então vamos comer o que? Uma massa. O Tandy gostar de massa. Vamos comer a massa. Vamos comer a massa. Beleza. Aí foi mandando. Aí viu lá. Pizzaria, não sei o que. Ele falou, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou estacionando o carro aqui. Vocês vão lá dentro. Já vai pedindo alguma coisa pra gente comer. Já vai pegando umas pizzas lá. Beleza. Aí nós entramos, pisamos na porta. A porta abriu, né? Ó. Aquele ventinho. Aí a gente, ó. Aí vem uma loirinha baixinha. Americana. Bonitinha. Olho claro. How many persons? Hoje eu sei. Quantas pessoas são, né? Quantas pessoas são. Olha os seus garotos aqui, ó. Não, a galera aí, mas pera aí. Aí, how many persons? Quantas pessoas são? Aí eu... Pera aí. Aquela história de americano, brasileiro. Fala com a mão. Calma que vai chegar. Vai chegar quem fala. Tá dirigindo, manobrando o carro. Vai chegar pra falar. A mulher... How many persons? E a galera vira. Ó. Né? Quem são esses caras aí? Tudo grandão. How many persons? How many persons? E a gente não sabia o que responder. Calma. Aí entra o Maurício. A gente, Maurício. A mulher tá falando um negócio aí, cara. Aí ele... A mulher. How many persons? Aí ele... Ela. How many persons? Já puta da vida. Ele. Ah. Galera, é o seguinte. Vamos vazar porque aqui é só porção. Porra, meu. Esse era o cara que falava nossa igreja, velho. Esse falar do inglês, porra. É isso. Porra, Marcelo. Obrigado. Valeu. Valeu. Olha aí, a turma tá todo aqui, ó. Tudo pra te olhar. Fala com os caras aí agora, meu irmão. Olha aí, ó. É, é o time do Marcelo. Fala aí. Posso tirar aqui? Continua? 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 Cadê o Micael? Chama o Micael. Chama o Micael. Vem cá, Micael. Vem cá, Micael. Ué. Você não quer ficar famoso, Micael? Vem cá. Vem cá, porra. Vem cá, Micael. Ô, Micael, chega aí. Olha lá, pretão. Olha lá, porra. Bota essa pedra aí pra chão. Aê, garoto. E aí? Firme. Firme. Fala aí, bonitão. Vai, vai, ó. Pergunta pro rapaz e o que você quiser. Deixa eu... Pega uma cadeira dessa aqui, pô. Pega aqui. É porque quem peca, vai com o Tab. Pega a cadeira aqui. Rapidinho, vamos... Pra não atrapalhar o treino. E aí, tudo certo? Dá pra ouvir ele falando aqui, Léo? Eu vou ligar mais um microfone de ambiente aqui. Aí ele fala... Não, Léo. Não, não, não. Deixa eu fazer aqui. Eu já sei o que vou fazer. Fica tranquilo. Pode, cara. Bora, pretão. Oi? Vou pegar aqui. Aqui você pode falar o que quiser. Você tá em casa. Você tá em casa aqui. Podcast, pode falar. Pode falar. E aí? Queria saber de você o seguinte, cara. Você tem quantos anos? 22. Pô, jovem pra caramba. Muito. Marcelo te elogiou aqui. Elogiou todo mundo. E como é que é ser comandado por um campeão olímpico, por um cara que mudou a história do vôlei no Brasil? Cara, é gratificante, né? É um ícone do vôleibol. Ser comandado por Marcelo Negrão, não tem como ser mais gratificante que isso, tá ligado? Então, o professor fica no pé e vamos pra cima. É, dá umas bronquinhas, não? Porra. Mas é pro bem, mas é pro bem. Sempre exigindo mais, né? Então, ele cobra de quem sabe pode dar mais. Então, é isso. É, pô, vocês estão juntos aqui. Estão vivendo esse sonho que é jogar uma Superliga, né? Que muita gente queria estar vivendo também, né? Essa possibilidade. E agora é isso, né? É ir pra cima e ir pra frente, né? Não, estamos trabalhando. Você só tá pegando no pé da galera. Só extraindo coisa boa e as coisas vão acontecer. Tem muita resenha aqui, não? Porra, demais. Só a galera aí. Galera é resenha pra caramba, pô. Você é louco. E é todo mundo soltinho. Só resenha. Mas também, quando o homem chama aí, né? Não, aí... Não, é, tá certo. Não, mas o pessoal também é resenha ali de boa. De boa, de boa. Tô junto com ele. Muita história, né? Tem o mais lado de jogador do que técnico, né? Pô, é vivido, pô. Você é louco. Pô, valeu, valeu. Tá bom? Sucesso, hein? É, cara. Escreve aí o nome desse cara aí. Esse cara vai chegar lá. Com certeza. O que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Pô, é pra entender mais de gole que esse cara aqui, hein? Pô, que isso. Pronto. O professor deu aval é isso. Obrigado, gente. Sucesso aí pra vocês. Marcelão, obrigado. Valeu. Sucesso. Valeu. Valeu. Vamos nessa. Bom demais. Bom demais. Pô, show de bola. Foi bom demais. Que isso, cara? Vamos lá. Muito apresenta. Obrigado. A gente é do futebol, mas... Eu respeito muito. Obrigado. Eu te agradeço. Obrigado pela gentileza. Obrigado. 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 Obrigado.